Sexta-feira e hoje nós vamos trazer um assunto muito bacana aqui para o Terra do Mandu. A Isabel está aqui conosco e ela vai falar um pouquinho sobre o livro que ela escreveu recentemente, Isabel Entre Linhas, não é isso Isabel? Exatamente, Gabriela. Isabel, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, o que você faz. Então, Gabriela, eu trabalho de diarista, sou faxineira e faço comida. Em casa, faço várias coisas também para poder ganhar a vida, né? Mas eu sempre gostei de escrever, muito. Aliás, eu adoro escrever. Então, sempre assim que eu estou triste, que aconteceu alguma coisa na minha vida, aí eu sempre escrevo, eu gosto muito de escrever. O estudo eu tive pouco. Estudo mesmo, chegar e sentar na sala de aula, eu tive até a quarta série primária. Excelente aluna, modestamente falando. Mas eu, a minha família era grande, muitos filhos e eu tinha que trabalhar desde criança. Não deu certo estudar. Depois de uma certa idade, de 17 anos, eu comecei o subletivo. Aí eu comecei a estudar, mas casei logo depois, né? E aí fui tentando. Consegui fechar o primeiro grau. Depois do segundo grau, eu consegui fechar algumas matérias, mas ainda devo matérias. Então, não tem nem o segundo grau completo. Então, sempre foi assim. Eu sempre tive imaginação para poder escrever. E quando eu vi que eu realmente, eu tinha jeito para escrever, eu comecei a estudar, mas sozinha ali. Estudar livros mesmo, é procurar, é manter em dia com a língua portuguesa, procurar ler, 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 ler. Mas ler muito mesmo. E aí eu me inspirei, igual já comentei com o Max, no Manoel Bandeira, que foi o meu escritor preferido. Guimarães Rosa, que foi um homem que se formou, ele era médico. E depois ele regrediu, vamos dizer assim, né? Ele estudou a língua sertaneja para poder escrever como o povo matuto lá do norte de Minas. E eu admiro ele demais. Então, eu já li tudo dele, do Guimarães Rosa. E olha que é difícil, é uma língua difícil de ler. E, Isabel, você foi fazendo essas poesias ao longo da sua vida e guardando. Quando que surgiu a ideia de transformar essas poesias em um livro? Ah, isso há muito tempo. Eu perdi muitas poesias porque você vai escrevendo, mas depois você acha que não é legal, sabe? E, Isabel, você publicou o livro tem pouco tempo, né? Mas a gente estava conversando antes com a Isabel e ela me disse que já está com a segunda edição do livro em vista. Conta um pouquinho pra gente o que vai ser diferente nessa próxima edição. Ah, na verdade, esse livro, eu ia até falar que foi até uma surpresa fazer a primeira edição. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que inclusive tem meu nome, que eu ajudei a criar, e ela é publicitária. Aí, um dia, ela ligou pra mim e falou assim, Isabel, junta tudo que você tem e manda. Eu juntei tudo e mandei. Fui mandando, mandando, mandando. Lembrei até que demorei um pouco, falta de tempo e tal. Aí, quando eu acabei de mandar tudo, Aí, silenciou. Ninguém falou mais nada. De repente, apareceu. Falei, ah, que legal. Ela fez a demonstração, né? Legal. Vou olhar, não olhar depois. Aí, eu sou... Eu vou falar aqui pra todo mundo que vai ouvir. Eu sou um pouquinho burrinha em tecnologia. E eu sempre falo que a tecnologia da minha infância era um orelhão na esquina. É uma época diferente, né? Tecnologia veio com tudo, assim. Até eu tenho dificuldade de vez em quando. É verdade. É verdade. Aí, o meu filho olhou e falou, Mãe, já viu o seu livro? Mãe, já viu o seu livro? Eu falei, meu livro? Ele é. Seu livro saiu. Aí, adivinha, né? Ah, ah, ah. Gritei, que nem uma louca. Eu sou muito expansiva. Aí, tá. E agora, nós estamos pensando na segunda edição. Eu estou escrevendo poesias. A segunda edição de poesia não vai ser muito diferente. Vai ser poesia. De repente, é essa. Essas, mas algumas. Mas eu também estou trabalhando no segundo livro, que eu ainda não sei o nome. Mas que fala exatamente... Mas agora é um livro. Contando a história sofrida de uma menina do norte de Minas. Eu conto na segunda pessoa. E você, com certeza, está sendo uma inspiração para os seus filhos e para tantas outras pessoas, né, Isabel? Porque é muito bonita a sua história. Essa relação que você tem com a escrita e você trazer isso por meio de um livro publicado é fundamental. Até mesmo para estimular as pessoas a lerem, né? Hoje em dia é tudo tão na internet, né? Igual a gente está falando. É muito bacana você ter o livro físico. Você poder mostrar isso para os seus filhos. Nossa, eu imagino que seja um orgulho muito grande. É. Eu sinto muito orgulho de mim mesma, na verdade. Quando eu lembro, sabe, porque... Eu estava conversando na hora que eu falei com o Magno a respeito do Manuel Bandeira, que eu me inspiro muito no sofrimento dele. Eu não sei se você conhece mais ou menos a história dele, mas ele aos 16 anos, numa época que nem existiu antibiótico ainda, ele foi diagnosticado com tuberculose. Então, ele tinha pouquíssimos anos de vida. Ele viveu mais de 60 anos depois disso ainda. E tudo o que ele fazia, ele se inspirava, todo o sofrimento, a tristeza dele, ele colocava na poesia. Inclusive, ele sempre... Ele fala uma coisa muito interessante, uma frase dele também. A vida que poderia ter sido e não foi. Então, é mais ou menos por aí. De repente, a minha também. Não por uma doença física, mas por falta de oportunidade, por maus passos dados na juventude, que eu tive que pagar depois, casei muito cedo, né? O marido foi embora, eu fiquei com si para criar, não pude estudar mais e tal. Então, não foi uma doença física, mas foi consequências também de coisas que aconteceram. Então, às vezes, eu tenho muita coisa dentro de mim para falar. Aí eu não falo, eu escrevo. Inclusive, agora eu vou pedir para a Isabel, ela vai ler uma poesia que ela escreveu durante a pandemia com essa temática. Então, como eu falei, sempre que eu penso, sinto e sofro, eu escrevo. E como a pandemia está mexendo com todos nós, esse dia eu estava lá, numa reunião no Zoom com os amigos, e pensei nisso aqui, né? E resolvi escrever. Às vezes, em plena pandemia, eu queria ficar louca. Queria abraçar minhas irmãs de longe, conversar e lembrar de lembranças que são só nossas. Queria ficar louca e encontrar com meus amigos de perto, tomar café com bolo de fubá, às vezes, almoçar, então, só conversar e poder se tocar. Ficar louca e encontrar meus amigos de longe e lembrar de nossa adolescência despreocupada, onde ríamos e sonhávamos com o mundo melhor. Queria ficar louca e, inconsequente, tirar essa máscara e apenas respirar livremente. Se ser louca é ser feliz, ser louca é sonhar, se ser louca é viver livremente, então, só por hoje, eu queria ser louca. Nossa!